Música Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E essa tarde vai ter fim Eu vou cantar A nossa canção de amor E vai ser, e vai ser Hoje a gente vai fazer um carnaval Talvez eu já vou ter um carnaval Mas eu ainda vou ter um bebe Me quer que eu te vi A gente vai fazer um carnaval Com a alegria você e mim Talvez hoje em vez eu quero você perto de mim E você é que eu vou ter um bebe Longe de você, só vou voltar ao mesmo amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você E não sair, mas a vida diz assim Não dará o som, vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser Vamos lá, portão, meu pé! E a gente vai fazer um carnaval E eu vou cantar a nossa canção de amor E eu vou cantar a nossa canção de amor E a gente vai fazer um carnaval E eu vou cantar a nossa canção de amor Cidade de Castilha, mas não ganha trono! Valeu rapaziada, Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Esse mês é um mês muito especial de lê, muito especial, porque a gente tem a República do Reggae. O Adão não vai estar na República do Reggae, mas independente disso, é um evento que nós todos conquistamos. Nós todos conquistamos a República do Reggae. É importante, o Adão vai estar viajando em outro show, a gente propôs participar da República, mas é importante que todos nós possamos ir lá prestigiar, porque a República é a conquista de todos nós da comunidade. Deus abençoe a cada um de vocês, muita paz e muita luz. Jeremias Gomes, uma salva de palmas. Estou muito feliz aqui, estou me divertindo. E agora eu vou tomar a minha cerveja.